Bom dia galerinha, são 7 horas e 56 minutos, estamos aqui na BR-116, a Rio Bahia, estamos chegando próximo a cidade de Planalto, muita chuva, hoje dia 18 de novembro de 2014, chovendo por tudo aqui o sertãozão, que é bom né, são 14 graus, rapaz, vi 3 baianos sendo levados ali pro hospital por hipotermia, vi mais uns 5, 6 ali batendo o queijo, tava até horror de tanto frio, mesmo uma baianada que não gosta de frio rapaz, aí ó, o pessoal tá brabo ali, tá frio aqui, pra eles aqui é estado de calamidade pública, então aqui é pra eles aqui, isso aí é frio demais, viu, tá muita chuva, muita neblina, a pista tá bem perigosa, chuvinha fina, estamos chegando aqui na cidadezinha de Planalto, é, 50 e poucos quilômetros, 59 quilômetros depois de Vitória da Conquista, é a primeira cidadezinha depois de Vitória da Conquista, sentido Salvador, estamos indo devagarinho, tranquilo, o movimento tá relativamente tranquilo, bastante caminhão transitando aí, que é normal, né, da rodovia, mas é bastante chuva, o sertãozão tá ficando verde, tá ficando bonito, vou parar ali no posto reforço, em poções, que ele ficou de Planalto, fazer o, um abastecimento ali, pra chegar até o Pau de Vela, de Feira de Santana, vou por mais, são por uns 200 litros ali, mas menos, e o cadastro da empresa lá no Pau de Vela, chegando lá, vamos fazer o abastecimento lá, pernoitei lá em Vitória da Conquista, parei cedo, mas tá, tá indo bem, devagarinho estamos chegando lá, isso aí, se fosse outros aí, já poderia tá até lá, já, no destino, mas, essas estradas aí é muito complicado você rodar de noite aí, o recurso é pouco, não dá pra, pra ficar arriscando rodar de noite e se quebrar esses desertão aí, é complicado, galera, desculpa aí não tá dando atenção pra todo mundo aí, porque, olha, não achei que ia pegar essa proporção tão grande aí na comunidade aí, então tem muita gente querendo conversar, não dá muito tempo, gente, é, é muita coisa, gente, muita gente perguntando muita coisa, é, não dá, não dá pra responder todo mundo ao mesmo tempo, então peço desculpa pra vocês aí, vou interagindo com os vídeos, vou comunicando pra vocês o que tá acontecendo, tá tranquilo, e, o mais eu agradeço aí o pessoal que tá trazendo aí, bastante gente pra comunidade aí, quem tá conversando, dentro do possível aí, a gente vai respondendo, mas eu não posso tá respondendo ao tempo, em tempo real, viu pessoal, porque, pra cá a internet é muito difícil, o sinal de telefone é bastante complicado, às vezes fica horas sem sinal, e, não dá pra ficar o tempo todo interagindo com vocês, não, então são poucos lugares que pega a internet, então peço pra vocês aí, a compreensão aí de, às vezes, como eu já falei em vários vídeos anteriores, chega de tarde, é 50, 60 pessoas conversando, um quer saber isso, um quer saber aquilo, um quer aquilo lá, não dá pra interagir com todo mundo, só é muita gente, eu não, no começo era fácil, era uma, duas pessoas conversando, mas, já falei, eu uso só o aparelho de celular, eu não uso o notebook, não porque, porque eu não quero também, eu não me acostumei com o celular, e, eu uso apenas o aparelho de celular, então, e, não é toda hora que tem sinal, então, passando aqui pela cidadezinha de Planalto, logo mais na frente ali, vai ser cidadezinha de porções, bacana esses lugarzinhos aqui, tem o necessário pra sobreviver aí, apesar de ser um lugar muito escasso, de cárcere de emprego, serviço, essas coisas aí, o pessoal explora muito a mão de obra aí, porque mudar pequena cidade no interior é assim, ou você trabalha naquilo que te pago, ou você vai cortar cana, porque é difícil, a maioria vive, sobrevive aqui, muito, 70% sobrevive da BR, né, prestando serviço aí, os caminhão, é chaveiro, é carroceria, é pneu, é posto, lanchonete, mercadinho, norte, nordestão é assim mesmo, não que não tenha riquezas, mas é que essas BR que passam no meio da cidade é, é praticamente focada a BR, entendeu, o pessoal sobrevive bastante da BR, os comércios pequenos, e aí pessoal, passamos Planalto, daqui 20km estamos em porções, fica aí um bom dia pra vocês, uma boa terça-feira, espero que esteja tudo bem com vocês aí, aqui como vocês estão vendo aí, tá bastante chuvoso, fique bem no sapatinho aqui, porque já viu, né, falou galera, bom dia pra vocês, tudo de bom!